A gente se combina tanto, a gente faz amor legal Eu já conheço tuas manhã, teu jeito de mulher fatal Se tá zangada faz biquinho, se tá contente dá carinho Eu só te peço uma coisa, me deixa beijar tua boca agora E eu te amo e te quero sem demora O nosso amor já tem a mais linda história E eu contar diversos que eu fiz pra você A gente se combina tanto Valeu! E aí E aí